Olá, seja bem-vindo ao canal Explica Melhor. Meu nome é Márcio e nesse vídeo eu quero resolver a questão 8 de matemática da ESPSEC 2019. Vamos lá? Toca a vinheta! Bom, vamos lá, vamos começar dando uma olhada no enunciado. Bom, como você viu, é um depósito que se quer construir e a cobertura é um arco de circunferência. Tem uma viga de sustentação que mede 16 metros e a coluna maior está exatamente no ponto médio dessa viga e tem 4 metros de altura. O que se quer aqui é que você encontre a função que modela esse arco de circunferência num plano de coordenadas x e y. Bom, já que é um arco de circunferência, nós somos levados à equação de circunferência, que não é nada muito complicado. Vamos fazer um esboço. Bom, se é uma circunferência, qualquer ponto da circunferência é dado em função de x e y por uma expressão simples. y ao quadrado mais x ao quadrado igual a raio ao quadrado. Eu coloquei y' e x' aqui porque esse não é o sistema de coordenadas que a gente quer. A gente quer que ele esteja em outro lugar. Esse aqui está exatamente no centro da circunferência. Então, para conseguir usar essa função, você tem que colocar o sistema de coordenadas exatamente no centro da circunferência. Além disso, temos que saber qual é o raio da circunferência, coisa que ainda não sabemos. Mas vamos dar uma olhada com cuidado no desenho dado. Bom, a viga é uma corda de circunferência. Eu dividi ela em duas partes de 8 metros porque a coluna de sustentação maior está exatamente no ponto médio. Bom, qualquer reta que é mediatriz de uma corda na circunferência passa necessariamente pelo centro. Então, eu sei que essa reta aqui é um diâmetro. Bom, mas eu ainda não sei quanto mede essa parte de baixo. Vamos chamar de x. Bom, já que são duas cordas, eu posso dizer que 4 vezes x é igual a 8 vezes 8. Então, o x mede 16 metros. Bom, assim nós sabemos o diâmetro, que é 16 mais 4. E assim descobrimos também o raio da circunferência, que é de 10 metros. Bom, estamos chegando um pouquinho mais perto do que a gente quer. Já sabemos quanto vale o raio. Agora, precisamos que o sistema de coordenadas esteja no centro da circunferência. Vamos fazer uma translação de sistema de coordenadas. Muito bem. Se o sistema de coordenadas fosse esse vermelho, exatamente no centro da circunferência, eu poderia dizer que um ponto P qualquer do arco da cobertura seria dado por um x' e y', que obedeceria uma função simples. No entanto, o sistema de coordenadas é esse preto, que não está no centro da circunferência. Tudo que a gente precisa perceber aqui é o seguinte. Repare que a distância x' é a mesma coisa que o x menos esse pedaço. Só que esse pedaço aqui é exatamente metade da viga, é 8 metros. Repare também que o y', que é essa medida aqui, ele é a mesma coisa que o y, que é isso aqui, se eu somar mais esse pedaço. Esse pedaço aqui é do centro até a viga. Bom, o raio inteiro mede 10. Como essa parte de cima mede 4, então eu sei que essa parte de baixo vai medir 6 metros. Então é isso. Qualquer medida x' é a mesma coisa que o x menos o 8. E qualquer medida y' é o y somado com 6. Bom, vamos substituir isso aqui na equação da circunferência que nós encontramos. Já coloquei raio 10 metros ao quadrado, que vai dar 100. Esse x menos 8 ao quadrado eu vou passar para o outro lado. Ele vai negativo. Vamos tirar a raiz e jogar esse 6 positivo para o outro lado, que vai ficar negativo. E assim temos uma expressão que vale para o sistema de coordenadas x e y preto. A partir de uma translação do sistema de coordenadas x' e y'. E claro, os x que valem aqui valem de 0 até o 16. que é onde termina a viga de sustentação. E aí, conseguiu acompanhar? Eu espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. Está explicado? Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.